Muito bem vindos ao canal, antes de começar o vídeo eu peço que deixe o like e se inscreva no canal Pois é gente, Fernando se diz ser uma pessoa totalmente certa, sem defeitos, que não existe nenhum erro Só ele está certo em toda casa, ele fica falando mal do Sasha o tempo inteiro Mas mal sabe que ele é a pior pessoa que existe na casa, disse o internauta Uma pessoa que está completamente apaixonado pelo Sasha, mas não consegue assumir tanto que na briga dos dois O Fernando sempre tenta colar o seu rosto perto do Sasha, querendo até mesmo um beijo Isso é muito notório de se ver, que toda a raiva que ele sente pelo Sasha é paixão Até mesmo o Sidney, Sidney que está recusando a Vanessa o tempo inteiro, que está querendo ficar com ele Mas não, quando é para ficar brigando com o Sasha, não sai de perto dele Eu acho também que o Sidney é completamente apaixonado pelo Sasha e sem mais Pois é gente, mais um assunto que não quer calar Quem que o Gui vai indicar para a roça nesta terça-feira O nosso querido Gui pretende indicar Fernando Presto para a próxima roça da fazenda O ator acusou o cozinheiro de usar pautas importantes para prejudicar seus adversários no jogo Ele usa muita coisa de má fé para incriminar as pessoas aqui Comentou o fazendeiro da semana Em uma conversa com os aliados do jogo, o artista comentou sobre a justificativa que havia usado durante a live do fazendeiro Ao cogitar o nome de Fernando como indicado a Berlinda Falei que todo mundo sempre respeitou muito ele por tudo que ele representa Por tudo que ele faz parte E ele usa de muita coisa de má fé para ele incriminar as pessoas aqui Inclusive, ele já falou que quando sair daqui, caso ele saia, ele vai investigar as pessoas Inclusive, um aliado meu vai investigar a pessoa por isso e por isso O que não tem nada a ver com o jogo Ou seja, ele é uma pessoa que está disposto a tudo Se o jogo acabar aqui dentro, ele está disposto a continuar lá fora para arruinar a vida de uma pessoa complementou o Gui E o processo após reality Sacha Bali já mencionou que deseja processar alguns participantes da fazenda Após ser taxado de agressor e homofóbico E Yuri Bonotto sugeriu que Fernando é um dos nomes que deve estar na lista de processo Coisas criminais você tem que... Isso é crime Você tira uma grana dessa galera Concordou Yuri Você pode processar a Babi, né? A Fernanda Todo mundo ali que bateu palma continuou o modelo E vai ser um processo só Ação coletiva, eu vou mostrar e o advogado vai ver se procede ou não Completou Sacha O cara, esse Fernando, falar que você é homofóbico porque não vibrou com a vitória dele em uma prova Pelo amor de Deus Reclamou o Yuri Você sabe, né? Que além de cozinhar, Fernando gosta, né? De ficar falando mal da vida dos outros E ele, né? Na piscina, acabou sujando a piscina E muita gente achou, né? Que era fezes, mas era sujeira de seu pé Porém, mesmo assim, é uma porquice porque deveria ter limpado Lavado, né? O pé pra entrar na piscina Assim, fica menos suja Porque há um trabalho, né? Pra limpar piscina suja E após isso, ele sentou no sofá com a flor e Gilson E Fernando comentou com eles que Gui deseja ser ditador enquanto for fazendeiro E que irá mandar em todo o mundo Gilson apontou que Gui está indo na onda dos aliados E que a mãe dele deve estar com vergonha Fernando lembrou que ele chutou a porta do quarto E só fez isso porque foi no embalo de Yuri Eu quero saber a opinião de vocês Se vocês viram essa cena Se viram, deixem nos comentários Já no outro lado do grupo, né? Em um papo com Gui O Yuri refletiu sobre o atual momento do jogo O peão afirmou que agora pretende lidar com os adversários Com deboche E criticou o comportamento de Albert Ele se faz Gui também comentou sobre o caminhar do jogo E a aliança com o G4 A cada dia mais unidos Se até o momento eles não saíram, né? Então não é agora que eles vão sair E eu acredito que a final vai ser entre os quatro Caso eles não vão para a roça juntos, né? E eu quero saber a opinião de vocês Se a torcida do G4 são as mesmas de vocês Deixe aí também no comentário E em uma conversa, né? Sobre a reta final do reality O Gui refletiu sobre as últimas roças da edição E o Yuri contabilizou quantos dias faltam para o fim da competição Faltam três semanas e meia Acrescentou Luana Gui imaginou então as últimas duas semanas do programa E sonhou com o top 4, né? Formado por seus aliados Que a gente acredita, né? Que pode acontecer Mas enfim, gente Quem tinha dúvida Então o Gui afirmou que está de olho mesmo no Fernando Para estrelar a roça seguinte Na próxima semana é o Fernando Pela minha indicação Já vamos começar a pensar nisso Vamos pensar em quem a gente quer que vá com ele na baia Disse ele sobre o cozinheiro Em seguida A modelo Luana ouviu o plano do colega E apontou que ele voltou de duas outras roças Precisamos pensar em uma estratégia boa Para ele ser eliminado Falou ela E Yuri deu a ideia de mandar uma pessoa neutra Com o Fernando De forma a garantir a saída dele do game Gui completou dizendo Tem que ser alguém que a gente acha que vai tirar ele mesmo Por fim O G4 pensou em indicar o Juninho E o classificou como gente boa Dentro da fazenda Porém O nome do personal Do Lene Tiozão Também foi cogitado pelos competidores E aliados de Sasha Vale no jogo Quem será que vai parar na roça E correr o risco De deixar a disputa rural Deixe no comentário a sua opinião Deixe o like Se inscreve no canal E com mais informações sobre a fazenda Eu retorno aqui Informo a vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau